Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bendez, lojas, concessionárias e as melhores ofertas em automóveis. A partir de agora você vai conferir aqui com a gente. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Eu estou no bairro Glória, na Globo Renault do bairro Glória, que preparou um pacote de ofertas incríveis para o mês de abril para quem quer levar para a garagem o Renault Zero Kilômetro. Bom dia, Nízio! Bom dia, Fábio! Com certeza! Não vou perder negócio nesse mês de abril. Me procure o meu nome, Nízio. Eu sou o gerente da loja e vou facilitar tudo para você. Você pessoa física, pessoa jurídica, PCD, produtor rural, me procure. A melhor avaliação está aqui. As melhores promoções estão aqui. Então venha logo e procure. Rua 15 de novembro, 3622, aqui no Glória. E o telefone é bem fácil. 3402-3000. Vem logo! Quer um Renault Zero Kilômetro? Então vem para a Globo Renault. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Globo Renault do bairro Glória. Renault Kwid com mil de entrada, mais parcelas de 899 reais. Mil de entrada, mais parcela de 899. Parcelinha pequenininha de 899. Para esta semana, tem Renault Captur com bônus especial, mais preço de nota fiscal de fábrica. E você ainda pode optar em dar uma entrada, mais taxa zero em 36 vezes. Isto mesmo, entrada, mais taxa zero em 36 vezes. Para esta semana, tem Duster Uroc 1.6 Express a partir de 60.500. A partir de 60.500 na Globo Renault. Tem também a linha Master Furgão, Renault Master Furgão. E também para passageiros, a maior variedade à sua disposição. Você que é empresário, que precisa otimizar o seu trabalho, precisa melhorar o desempenho da sua frota, vem para a Globo Renault. Afinal de contas, aqui tem a solução que cabe direitinho no seu orçamento. E para fechar as ofertas, nós preparamos para você nos seminovos da Globo Renault, esta Duster Câmbio Automático. Esta é uma 2.0, é completa 2016, de 60.500 por 54.900. Tem zero quilômetro, tem seminovo, aqui só tem ofertas místico. Com certeza, aqui você não vai perder dinheiro. Venha logo para cá, me procure, vou fazer a melhor negociação, a melhor avaliação e o melhor preço está aqui. Então, venha logo, me procure. Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você. Obrigado. Obrigado.